Hoje o Balanço Geral Araguaia está no município de Alto Boa Vista, a 165 km de Confresa. Viemos conhecer um pouco da história deste município que completou neste mês de dezembro 22 anos de emancipação. Então você acompanha a partir de agora, conhecendo o meu lugar em Alto Boa Vista. Música Rapaz, eu moro aqui há 51 anos. Sou nascido e criado neste município aqui quando ainda era comarca de Barra do Garça. Aqui pertencia ao município de Barra do Garça. Eu sou nascido em 25 de 11 de 1962. Então já faz 51 anos que sou morador neste município. Nascido e criado aqui mesmo neste município. Como é que era Alto Boa Vista antigamente? Como é que está Alto Boa Vista hoje? Alto Boa Vista, se eu for falar para você da criação de Alto Boa Vista, como surgiu a Alto Boa Vista, eu vou tomar um espaço de tempo muito longo, né? Mas Alto Boa Vista foi criado de um conflito de terra, né? Alto Boa Vista nasceu de um conflito de terra, né? Do grupo, dos americanos, né? Do grupo Agropaz, né? Quando era um dono de uma área de terra na divisa de Suyamissu, ligando ao Rio Araguaia, em São Félio do Araguaia, né? Em 1991, surgiu o plebiscito para Alto Boa Vista, né? Para a criação da emancipação política de Alto Boa Vista, encabeçado por Valdir Duarte e Porto Batista do Amaral, né? Quando, na época, os vereadores representantes desse distrito, na época, era Osmar Calil, né? Hoje já falecido, né? Que Deus tem ele em bom lugar. E Maria da Conceição, que é a Seissa, esposa do Rosalvo, né? Então, esses foram os vereadores que encabeçaram a emancipação política, né? Através do Valdir Duarte e o Rio e Porto Batista do Amaral. Eles levaram esse projeto à frente. Em 19 de dezembro de 1991, teve a emancipação política de Alto Boa Vista, né? O plebiscito de Alto Boa Vista. E daí veio, né? Que passou a ser a cidade. Teve o primeiro prefeito, Aldeci de Milhom, o segundo prefeito, Deus do Marcarmo Cândido, o segundo prefeito, Mário César Barbosa, teve dois mandatos consecutivos. Daí veio Aldeci de novamente e, por fim, terminou sendo Evanderlei Perim terminando o mandato. E hoje temos aí a administração de Leuzipe Domingos, né? Em qual faço parte também desse quadro, dessa administração. Sou também servidor público há 20 anos, né? Desde o primeiro mandato de Alto Boa Vista. Eu sou funcionário da Secretaria de Saúde desse município. Acordo de manhã cedinho com um galo cantando em pleno alvorecer. Acendo no fogão braseiro pra coar café, ver o dia nascer. Arrei o meu cavalo baio, ponho um imbornal, uma rapadura. E pra comer com chá quiado, também levo litro de uma pinga pura. A gente que já tá acostumado aqui em Alto Boa Vista desde 1980, a gente já passou por grandes dificuldades aqui no município, que nessa época nem município não era, né? Aqui era distrito de São Félix do Araguaia. Pra hoje, a vista do que era, não. Hoje as coisas estão se desenvolvendo a pouco a pouco, né? Através dos interesses políticos, né? Vem desenvolvendo o município em estrutura, em saúde, educação, né? Em lazer. A gente vê que os políticos lá fora, os deputados, o governo, tem interessado muito. Tem olhado vários outros deputados que têm vindo aqui. Eles têm olhado para o Alto Boa Vista. Então, eu não desvalorizo o meu município, porque eu amo aqui, gosto aqui, eu convivo eu, a minha família aqui. E é um lugar bom para você produzir, recriar, lavoura, né? As terras são boas. E eu convivo aqui esses tempos de ano. Não pretendo mudar, eu pretendo implantar, conviver aqui, juntamente com a sociedade. Porque pra mim é um lugar muito bom, tá desenvolvendo, né? Como eu já tenho falado. Então, eu não... E o político que tá aí, o prefeito Leuzipe, né? É um homem muito popular, tem desenvolvido o trabalho dele, atendendo todo mundo, como pelo igual só, né? Assim, de igualdade. É um prefeito que tem se empenhado a buscar recursos, maquinário já tem vindo pra cá, patrola, caminhão, ônibus, né? Então, através dele, duas caminhonetas, então, carro pequeno pra assistência social. Então, as coisas estão andando, sabe? Não tem parada. De um ano pra cá, as coisas estão se mudando, melhorando. Mesmo com esse debate tão grande, essa queda tão grande pra o município de Alto Boa Vista, da Greba Suyamissu, isso foi um baque muito grande aqui pro município, sabe? Passou... O pessoal mesmo do Alto Boa Vista passou a ter necessidade, porque a maior parte do mantimento que vinha pra Alto Boa Vista, entre agricultura e bovino, essas coisas, era da Greba Suyamissu. Então, a população lá era grande também e convivia umas partes que dava renda aqui em Alto Boa Vista. E com isso, destruturou o Alto Boa Vista. Ficou muito descasso a respeito, a arrecadação, né? A respeito, produção de lavura, de gado, caiu demais, que é uma área muito que ajudava o Alto Boa Vista. Mas, mesmo assim, muitos ficaram por aqui, mesmo que saíram da Greba, estão aí padecendo com a ajuda do prefeito, dos governos, do governo de algum deputado, tem colaborado, né? Com sexta base. Então, tudo isso, o pessoal tem visto que, mesmo assim, mais alguns políticos não abriu mão, está lutando ainda para que a pessoa possa andar, possa conviver. Tavoco pela natureza, o gado no pasto, eu vou tocando, seguro o estouro da boiada, tenho todo o campo sob o meu comando. A sombra de uma quaresmeira, paro às onze horas, saco minha navalha, pra vida meu cigarro, pico, corto, fumo fino, enrolo na palha. Bom, morar aqui é tranquilo, não tem roubo, não tem muito assassinato, às vezes acontece algum crime, mas nada que constantemente, não tem esses roubos, igual tem na cidade grande, porque é tranquilo para se morar, o que falta aqui mais é lazer, a juventude não tem mais esse esporte, mas é que eles possam não estar só bebendo, só indo para bares, porque não tem outra opção, juventude aqui hoje não tem, não tem tanto esporte para eles estarem saindo, tem uma quadra de esporte, mas não tem tanto incentivo para as crianças que estão começando agora, se tem algum jogo, se tenta fazer alguns campeonatos, mas não tem tanto empenho para que eles não fiquem só em bebedeira, essas coisas que vêm acontecendo no município, que a gente já sabe, algumas conversas de crianças que bebem, e a própria droga mesmo, e vai indo. com minha morena, vou contar estrelas com os grilos cantando, pouso em meu colchão de crina, peço adeus, saúde, a vida vou levando, o céu Cristo me ilumina, peço adeus, saúde, e a vida vou levando.